Quando estou fazendo moda Se homem fosse dinheiro, homem baixinho era troco Conheço homem de fibra, conheço homem sem classe Eu conheço super-homem que era bom que não casasse Homem nessas condições, mulher não se aproximasse Dizem que o chifre e o dente, ele só dói quando nasce O que mata o homem é o ciúme, o que mata a galinha é o coco Dois inimigos do homem é a cachaça e o jogo Fri muito com esta frase que me disse o velho Diogo E o bimadeira verde chora, chora mas pega fogo Pra mim não andar a pé, até num porco eu monto Eu gosto de andar bem cedo pra cuidar dos meus assuntos A noite não ando mesmo, tenho medo de difundo Tenho medo que me diga, companheiro, vamos junto Quando eu chego numa festa, animação é um colosso Os homens vem e abraça, mulher pula em meu pescoço Casada não quero graça, não como algo de caroço Vejo de mulher casada tem um gosto de churro grosso Quem avisa amigo é, eu conheço ela de sobra Por trás daquele sorriso bobe ou ela te logra É preferível levar uma picada de cobra Ou que ter que enfrentar o sorriso da minha sobra É preferível levar uma tor Io Visit você! Obrigado por assistir! Perdi!